Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina! Canta, Elisete! Meu povo está na hora de acabar a confusão Toda nação vai responder que não O mapa adicional tá indo mal Todo meu povo com razão Vai responder que não, não e não Você que sabe que o presidente da república Tinha direitos adquiridos pela constituição Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas Depois da eleição Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona Você que tem o direito de escolher o seu presidente E o seu governador Você que não admite desrespeito à constituição Compareça dia 6 e marque não Não, 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 não